O Tribunal de Contas da União apontou fraude em licitações no Sindacta 4. O tribunal divulgou um acórdão sobre o esquema. O TCU tomou por base uma representação feita pelo Ministério Público que relatou irregularidades em três pregões eletrônicos feitos pelo Sindacta 4 em 2008 e 2009. O Sindacta 4 é ligado às Forças Armadas. As pessoas envolvidas no esquema já foram identificadas. Entre elas está um tenente-coronel e um militar recém-admitido que abriu uma empresa para concorrer às licitações. Eles foram afastados das funções e vão pagar multa de 20 mil reais cada um. Foi preso uma quadrilha que chegou a roubar aqui na capital quase um milhão de reais em menos de um mês e meio. Um quinto integrante do grupo ainda é procurado. Rales Moura Pereira, de 28 anos, Rubens de Souza Lopes, de 26, conhecido como Rubinho, Rogério Gomes de Souza, de 31 anos e Francisco da Costa Araújo, de 23 anos, foram presos na última terça-feira. O bando já era investigado por envolvimento em três roubos na capital. Com o dinheiro do roubo, eles compraram este carro e duas motos que utilizavam para praticar os assaltos, além de armas para intimidar as vítimas. Segundo informações da polícia, a quadrilha agia minuciosamente e estudava não somente as pessoas que iriam roubar, mas também o local onde iriam agir. O primeiro caso que aconteceu no dia 2 de fevereiro foi a um escritório de advocacia. No local, eles renderam a advogada, foram até a casa dela e levaram uma quantia aproximada de 400 mil reais. É uma quadrilha especializada nesse crime de roubo. Não agiam na sorte, muito pelo contrário, planejavam o crime, distribuíam as tarefas. Cada um tinha sua tarefa dentro dessa organização criminosa. O valor estimado dos roubos chega perto de um milhão de reais. Parte dele foi recuperado pela polícia. Todos foram encaminhados à cadeia pública, onde estão à disposição da Justiça. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas começou nesta semana uma fiscalização aos ovos de chocolate na capital e região metropolitana. 14 mil ovos foram recolhidos para análises. Os tamanhos e tipos são variados. Neste supermercado, os ovos de Páscoa tomam conta do corredor. Rafael já busca a melhor opção para a criançada. O tempo de Páscoa é o que eu mais vou atrás de chocolate. Meu sobrinho, meus afiliados. Mas é preciso ter cuidado na hora da compra. Para garantir a qualidade dos ovos de Páscoa, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, IPEM, iniciou na última segunda-feira a Operação Páscoa Feliz. O objetivo é fiscalizar 14 mil ovos que foram recolhidos de comércios aqui da capital e da região metropolitana. Hoje de manhã, alguns produtos foram analisados no laboratório do IPEM. Com o objetivo de verificar se a comercialização dos ovos de Páscoa na capital e na região metropolitana encontra-se dentro das normas do Inmetro. Ou seja, se o peso declarado na embalagem corresponde ao peso real. Segundo o Instituto, os consumidores devem ficar atentos se os brindes que vêm dentro dos ovos possuem o selo do Inmetro na embalagem. As fiscalizações vão até o próximo dia 26. O fabricante ou lojista que for multado por alguma irregularidade pode pagar multa de R$ 1.200 a R$ 500 mil. O consumidor pode conferir o peso do produto por meio de uma balança com o selo do Inmetro. Na embalagem tiver declarada 400 gramas, ele vai colocar sobre a balança. A balança tem que indicar mais de 400 gramas. 410, 420, porque ali está o peso da embalagem e o peso do brinde. Se ele fizer essa simples pesagem e a balança indicar menor, denuncie imediatamente ao IPEM. Pois é, e denúncias podem ser feitas pelo número do IPEM, 0800-092-2020. Ilábrea, que fica na calha do Rio Purus, é o décimo município do Amazonas em situação de emergência por conta da cheia. Quase 2.500 famílias já foram afetadas. A Defesa Civil vai enviar à cidade, nos próximos dias, 30 toneladas de alimentos. Em todo o estado, mais de 68 mil pessoas foram atingidas pela enchente. Veja daqui a pouco, o time do Princesa de Manacapuru enfrenta o Remo em Belém, neste sábado, pelas quartas de final da Copa Verde. E mais um desperdício e ligações clandestinas que ameaçam o futuro da água. E uma série especial de reportagens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho